Welcome back, mais uma jogatina aqui de Orcs Must Die 2, tô aqui acho que na terceira fase já, o quarto, perdi a conta, ganhei o upgrade da trap, de pagar tudo, você, 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 ai, esqueci minha arma de novo, olha, olha a Bosnia, ai, bora, olha, vai vir esse aqui que corre muito, de pedra e um médium orc, bora, vamos ver, eles vão vindo aqui, né, eles vão vindo aqui, vão correr, botar uma porta ali, por que eles vão correr pra cima, e vai ter, vai vir mais daqui também, de cima, vamos defender aqui e ali embaixo, fedeu, tá, complicados, complicados, mas não impossíveis, Colocar mais dessa aqui, Ah, tá vendo, eles entram, Eu acho que vou colocar o seguinte, Vou passar o trap aqui, pra jogar isso pra fora, Certo, vamos ver, aqui ele vai bater na parede, Quer saber, vou colocar duas dessas aqui, Um trap pra jogar pra fora, Isso aqui, Não tem dinheiro, 900, Acho que vou proteger lá em cima primeiro, primeiro não, um pouquinho, dá pra palma, ó, Ah, isso aqui dá pra um monte, Tá, tem 300, dá pra palma, Uns espeto aqui, Beleza, vou por aqui, Eu congelo eles, Beleza, G, Vamos ver, Vamos sair aqui debaixo, Nossa, tem flecha agora, Pega ele carrinho aqui, Vamos ver, Vamos ver a trap, Jogando ele, Ah, não pegou, Opa, Foi seco, Nós estamos de bobeira, Vamos ver, Vamos ver, O que vamos jogar agora, Só não jogou, Já demora pra recarregar, Eita aqui, Já jogou um, nem vi, Vou jogar isso aqui, ó, Pega agora aqui, Filho, Bem-vindo do meu jardim, Nossa, eu lá em cima, Tô colocando coisa aqui embaixo, Ferro, 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 Nossa, que bom, Mentira ainda, Vou colocar, Um aqui, Ai, Os ali, mais até de gelo, estou sendo muito inteligente vai lá carrinho, bate neles voou saindo lá em cima vai acontecendo aqui em baixo sendo aqui em baixo ai 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 muito ai 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 passou passou приisiert Um 10 Nossa mãe Ninguém vai passar E ali eu vou ter que colocar Pra ficar mais lento Pelo menos dois gelos ali Eu consigo atirar de cima Hum, boa ideia Quatrocentos, né Só mais um, faltava Fica lá em cima Ok, já Não tem mais dinheiro Não tem mais dinheiro Vamos ver se eu consigo matar Será que é uma boa ideia Não tem mais dinheiro Não tem mais dinheiro Aê! Next wave. Agora vou pôr o modo de gelo lá embaixo. Aí corre! É! Olha que todo mundo. Sai lá em cima! Sai lá em cima! Sai lá em cima! Sai lá em cima! Sai lá embaixo. Sai lá em cima! Nossa! Aos dois lados agora. Passou um! Passou um! Passou um! Passou um menino aqui. Sete. Vou colocar mais gelo! Mais gelo! Um! Dois! Isso eu mato! Passou! O que é isso? 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 Eu preciso reforçar. O sol está passando. Vamos ver. Acho que é melhor, vou colocar 2 aqui, quanto eu tenho, acho que vou colocar mais 2 aqui também, esse aqui acho que quanto melhor, mais eu segurar eles, melhor, vou colocar uma aqui, e aqui vou segurar eles, mais cold, e aqui, aqui é difícil passar, vou botar um cold pra segurar o pessoal, e mais pets, mais um, joga, segura, vai jogar sem magia, não talvez, 5 acho que é 2, agora é 2 agora eu vou estar segurando ali é é é é é é Eeeehhh Eeeehhh perfect olha ele ganhou o guardião throw bombs nos inimigos se der 9 vamos ver o que ele faz vou usar ele mas para teste eu não vou dar upgrade upgrade na minha arminha o que é essa espada Crossbow Amulete Vou Contar isso aqui Isso aí Isso aí pessoal Mais uma jogatina aqui Vou deixar nossa fase Até a próxima fase Clica em joinha, favorito, se você gostou Se você quer continuar aqui Certo Instagram, Facebook, Twitter Isso aí, falou